Tanto ela quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro estão fazendo um jogo político correto, porque a alegação deles não é inválida, eles não vão ter nesse caso o ônus político de não se manifestar, porque normalmente quando as pessoas não se manifestam, quando os investigados não se manifestam nesse tipo de casilhão, é como se eles estivessem reconhecendo que algo de errado foi feito. Então, tanto a atitude política quanto da Michele Bolsonaro, eu acredito que seja a maioria entre os analistas políticos da Michele Bolsonaro e do ex-presidente Bolsonaro em ficar em silêncio em relação à primeira instância, está correta, sim. Eles não vão ter esse ônus político, eles podem prorrogar isso e aí sim entrar num embate com o Alexandre de Moraes, efetivamente, já existe um histórico. Então, são dois antagonistas políticos, mas olhando assim, politicamente, é essa a estratégia. Mas eu queria insistir um pouco mais nesse assunto. Então, receber presentes e ficar com os presentes constitui crime. Então, não, não tem nenhuma lei dizendo que os presentes entregues ao Presidente da República deveriam ser entregues à União. Nenhuma lei tem uma decisão de 2016 do Tribunal de Contas da União. Muito bem. O Presidente Lula mantém consigo dois relógios Piaget, um em forma retangular, outro em forma redonda, que ele recebeu e diz que mantém. Ingressou com uma ação no Tribunal Regional Federal aqui de São Paulo, da terceira região, para anular uma decisão do TCU que mandava ele devolver 21 itens de presentes. Eles receberam 568 presentes, devolveram, mas 80 itens ainda não foram devolvidos. Então, se é crime, não adianta devolver o crime, já está consumado. Existe um procedimento formal, né? Essa história, ela realmente... Não, não, não. Vá para o TV, que eu estou debatendo com você. Qual é o crime, então? Não, não tem crime, porque, na verdade... Não tem crime, não. Então, pronto. Elaine Keller diz que não tem crime. Vamos lá, vamos lá. Não, não é eu que digo, Capês. Você mesmo acabou de dizer que não tem no da Joyce. Não, você está concordando comigo. Então, não tem no da Joyce, tem no do Lula? Eu não entendi. Você acusou, Lula, de... Não, 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 não acusei, não. Eu disse que não, não, não. De peculado. Não, 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 vamos lá. Então, eu vou repetir. Os fatos são muito diferentes. É bom que esclarece. Deixa eu fazer uma interpretação... Deixa eu fazer uma interpretação autêntica. No meu modo de ver, não há crime sem lei que o defina. Exato. Ou existe uma lei definindo um crime, ou não existe. Tribunal não define o que é crime. Tribunal de Contas não define o que é crime. Jurista não define o que é crime. Supremo Tribunal Federal não pode inventar crime. Só a lei pode dizer o que é crime. Pois bem, o peculato significa desviar em proveito próprio bens de interesse da União, neste caso específico. Se não tem nenhuma lei dizendo que os bens são da União, a pessoa não desviou bens da União. Agora eu digo, se você afirma, não você, falando em pessoalmente, se alguém afirma que o presidente Bolsonaro cometeu crime ao ficar com os presentes, então o mesmo raciocínio se aplica ao presidente Lula, que está com dois relógios de Piaget, ao presidente Lula que tem 21 presentes que ele quer que sejam restituídos, ao presidente Dilma também. No meu modo de ver, existe um vácuo na legislação e nem a Dilma, nem o Lula e nem o Bolsonaro cometeram crime por ausência de uma lei definindo. Aí eu estava afirmando o seguinte, se o sujeito vai aqui, você sai na vida paulista, bate a tua carteira, sai correndo, aí ele olha e fala, o capês é corintiano. Aí ele volta e fala, foi mal, está aqui a sua carteira. O crime não desaparece. Então, se houve crime, se houve crime, a devolução não iride o crime. Se eles não foram processados até hoje, é porque não houve crime. E aí eu pergunto, por que essa perseguição contra o Jair Bolsonaro, querendo prendê-lo a qualquer custo? Eu pergunto, por que essa perseguição contra o Jair Bolsonaro e o Jair Bolsonaro não iria para o Jair Bolsonaro?